Olá, muito bom dia a você que acompanha os trabalhos da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, aqui através da TV Câmara e também das redes sociais oficiais. Nesta manhã você acompanha a entrega do título de cidadão benemérito do município ao senhor Francisco Cabaleiro, ele que é diretor técnico do Grupo Escoteiro Guairacá, também conhecido como Chefe Kiko. Você está convidado a acompanhar tudo ao vivo a partir de agora. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós. A Câmara de Foz do Iguaçu 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 Amém. 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 Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a presença de todos. Damos início à sessão solene de entrega do título de cidadão benenérito ao senhor Francisco Xavier Zarate Cabalheiro, de autoria do vereador Calito Estóquio, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Foz do Iguaçu. Acabamos de presenciar a introdução musical notável da banda do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, comandado pelo mestre de música segundo-tenente Cláudio Marcio Araújo da Luz. Interpretação brilhante das músicas Let Me Try Again, de Pouanka e Frank Sinatra, arranjo de Paulo Matias e Dancing Queen, da banda ABBA, arranjo por Ron Sebregetes. Merece nossos mais calorosos aplausos. Parabéns pela performance tão marcante. Aplausos. Pedimos às autoridades presentes, representantes de órgãos, entidades ou instituições, que, caso ainda não tenham feito, se identifiquem na mesa de protocolo na recepção da Câmara. Essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no plenário online, no site da Câmara e nas nossas redes sociais oficiais via YouTube e Facebook. Para compor a mesa de honra, convidamos o excelentíssimo senhor Márcio Rosa, segundo vice-presidente dessa Casa de Leis, nesse ato presidindo os trabalhos dessa sessão solene. Aplausos. Senhor vereador Calito Stokio, proponente da honraria a ser concedida. Aplausos. Senhor tenente-coronel Edson Leonel Rodrigues, comandante do 9º Grupamento de Bombeiros. Aplausos. Aplausos. Senhor Adriano Ouriques, diretor-presidente da União dos Escoteiros do Brasil Regional Paraná. Senhor André dos Santos, secretário municipal de Assistência Social, nesse ato representando o governo do município de Foz do Iguaçu. Senhor delegado Marcelo Pereira Dias, representando nesse ato o delegado-chefe da 6ª Subdivisão Policial Civil de Foz do Iguaçu. Senhora vereadora Anice Gazaui, primeira secretária DOC dessa sessão solene. Senhor vereador Adnan El-Sayed. Senhor vereador Adnan El-Sayed. Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente dessa sessão solene, vereador Márcio Rosa. Bom dia. É com grande satisfação que anuncie oficialmente os trabalhos, estarte os trabalhos dessa sessão solene, dedicada ao nobre propósito de conferir o título de cidadão benemérito de Foz do Iguaçu ao distinto homenageado o senhor Francisco Xavier Záreti Cavaleiro. Salva de palmas para o amigo. Esta honraria, respaldada pelo Decreto Legislativo nº 1, de 8 de fevereiro de 2024, representa uma expressão do profundo reconhecimento pelos notáveis serviços prestados à comunidade de Foz do Iguaçu. Convido agora o seu vereador Carito Stok, juntamente com a vereadora Anícia Gazaui, para que possam conduzir em comissão o homenageado ao lugar reservado para ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em atendimento à Lei Federal nº 5700, de 1971, convidamos a todos para que, em pé, posicionados de frente para a banda de música do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, cantemos o Hino Nacional Brasileiro. Autoria de Joaquim Osório do Quistrada, melodia de Francisco Manuel da Silva, que será feita sob a regência do 2º Tenente Cláudio Márcio Araújo da Luz. A CIDADE NO BRASIL 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 cuja performance excepcional adicionou encanto a mais a essa cerimônia. Oferecemos nossos aplausos em reconhecimento ao talento e dedicação que abrilhantaram esse momento especial. Nossos aplausos. Um agradecimento especial a todos os escotistas presentes nessa solenidade também. Nesse momento vamos conhecer a vida do nosso nobre homenageado. Francisco Xavier Zarate Cabalheiro, ou chefe Kiko, como é carinhosamente conhecido, nasceu em 3 de dezembro de 1968 nessa encantadora cidade de Foz do Iguaçu. Sua jornada educacional teve início no Colégio São José, seguido pelo Colégio Monsenhor Guilherme, onde cultivou amizades e viveu uma infância repleta de aventuras na Vila Paraguaia. Entre as saudosas brincadeiras de rua, como o Betis, a Turma do Vôlei e as pedaladas no Bosque Guarani, Francisco desenvolveu sua personalidade e senso de comunidade. Após concluir o ensino médio, Francisco iniciou sua trajetória profissional desde muito jovem, desempenhando vários trabalhos na área de atuação. Casou-se e teve uma filha, mas sua verdadeira vocação para o voluntariado surgiu em 1992, quando fez sua promessa como voluntário do movimento escoteiro. Desde a juventude, Kiko demonstrou um comprometimento notável com o serviço à comunidade, ao ingressar no movimento escoteiro. Sua paixão pelo desenvolvimento pessoal e cívico floresceu ao longo de décadas, dedicando incansáveis horas como líder escoteiro. Ao longo de mais de 25 anos como voluntário no grupo escoteiro Guairacá de Foz do Iguaçu, chefe Kiko desempenhou um papel fundamental na formação de jovens, oferecendo uma educação não formal de qualidade, inspirando a busca pelo auxílio ao próximo. Desde 2000, na diretoria técnica do grupo, sua missão é contribuir para a educação de jovens, baseada na promessa e na lei escoteira, visando a construção de um mundo melhor e mais justo. Kiko não limitou suas atividades ao escotismo. Ele desempenhou um papel crucial em diversas iniciativas comunitárias, desde programas e educação ambiental, até campanhas de arrecadação de fundos para organizações locais. Sua dedicação ao bem-estar da comunidade local se estende a eventos culturais, esportivos e educacionais, promovendo uma Foz do Iguaçu mais inclusiva. Como voluntário em todos os níveis da União dos Escoteiros do Brasil, chefe Kiko participou ativamente do projeto educativo da UEB, incentivando crianças, adolescentes e jovens a promoverem mudanças positivas na sociedade, guiado pelos valores da instituição. Auxiliou na fundação de vários grupos de escoteiros na região. Ao longo dos anos, Francisco recebeu diversos prêmios e honrarias por seu comprometimento excepcional, tornando-se uma referência, serviço altruísta e liderança inspiradora na região. Em sua atuação como representante brasileiro nas atividades interamericanas dos Escoteiros do Brasil e sua coordenação de eventos locais e regionais, destacam-se sua dedicação. Reconhecido em 2014 por sua atuação destacada na comunidade de Foz do Iguaçu em relação ao meio ambiente, chefe Kiko recebeu a Medalha de Gratidão Ouro em 2021 pelos relevantes serviços prestados na Esfera Nacional do Escotismo Brasileiro do Paraná. Durante a pandemia, chefe Kiko coordenou a entrega de marmitas a pessoas em situação de rua, liderou o projeto de doação de materiais de higiene e ao projeto consultório de rua e participou de campanhas de reciclagem para auxiliar a população em situação de rua. Sua atuação estendeu seus projetos de doação do Grupo Escoteiros Guaracá, como a campanha da gelatina e a reciclagem de lacres e blisters de remédios em parceria com o Rotary Club. Há mais de 20 anos, chefe Kiko contribui para o projeto Natal do Guaracá. Na última edição, com o nome Projeto Natal da Alegria, pois contribui com 569 crianças da Escola Jorge Amado em um dia de festa cheio de espírito natalino e a verdadeira solidariedade. Francisco Xavier Zarate Cabalheiro continua a ser uma fonte de inspiração para futuras gerações, demonstrando que por meio do serviço e dedicação é possível fazer uma diferença significativa na construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Por tudo isso, é com imenso orgulho e gratidão que hoje homenageamos conferindo-lhe o título de cidadão benemérito. Em uma calorosa salva de palmas, vamos honrar e reconhecer o extraordinário legado do chefe Kiko em nossa comunidade. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente e vereador Márcio Rosa. Com a palavra, Neste momento, passo a conceder a palavra o vereador Calito Stokio para dirigir a saudação oficial em nome do Poder Legislativo na tribuna. Bom dia a todos. Presidente Márcio Rosa, obrigado pela palavra. Primeiro preciso agradecer, na verdade, a presença de todos. Alguns vieram de longe, inclusive, e realmente é uma honra para a gente que na Casa de Leis recebeu nossos irmãos escoteiros e todos aqueles que vieram homenagear o meu grande amigo Kiko. quero cumprimentar o vereador Adinan e o Saed, que também já fez algumas atividades com os coteiros ali no nosso Jardim Central. Obrigado, Adinan. Presidente, o Sano, obrigado pela presença também, o vereador Anice, Leonel, meu amigo de longa data, também sempre presente. Muito obrigado pela presença. André Santos, representando o nosso prefeito, mande um grande abraço para o Chico Brasileiro. Ontem, inclusive, estive com ele, comentei da solenidade aqui, não poderia ter ninguém melhor para representá-lo realmente, André, muito obrigado pela presença. E o nosso vizinho, o Marcelo Dias, nós estamos ali atrás da sexta SDP, somos vizinhos no Grupo Escoteiro Guaracá, então, realmente, muito obrigado pela sua presença. Mas eu queria comentar com vocês, meus caras, o que a gente está fazendo aqui hoje. Na verdade, a gente faz um grande reconhecimento ao movimento escoteiro como um todo. Eu posso pegar o primo do Kiko, o chefe Ricardo, ele foi meu chefe, quando eu tinha 12 anos, então, isso já faz aí um par de tempo. E pegando esse voluntariado, pegando esse desprendimento, essa abnegação dos nossos chefes aqui, que a gente homenageia o Kiko, mas homenageia o movimento escoteiro como um todo. Eu posso falar do chefe Inácio, que está ali também, o chefe Inácio entrou quando era pai de jovem, ele entrou para acompanhar o filho e foi ficando. O chefe Leopoldo, Juliana, Rafa, enfim, eu não vou falar de todo mundo, nosso presidente, o Max, está aqui também, obrigado. Mas é que a gente fica muito contente. Eu vou pegar um pedacinho aqui, vou roubar a tua fala aqui, André. Francisco Xavier Zarate Cabalheiro continua sendo uma fonte de inspiração para futuras gerações, demonstrando que, por meio do serviço e dedicação, é possível fazer uma diferença significativa na construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Eu vou repetir, uma fonte de inspiração para futuras gerações. Da mesma forma que esses chefes foram para mim, o Kiko hoje é para as crianças que estão aqui, para muitos que já passaram na mão do meu querido amigo. A gente realmente fica bem emocionado mesmo. Eu conheço o Kiko desde criança. E a gente faz de coração mesmo, Kiko. Essa homenagem para você é mais do que justa. A gente não está brincando aqui. É de verdade. Essa história toda, meus caras, começou há muito tempo, há mais de 100 anos. Tem o tal do Baden Powell, que criou esse movimento escoteiro. E eu, finalizando minha fala já, eu vou parafrasear o Baden Powell. Eu usei essa frase num fogo de conselho no último acampamento nosso. O Baden Powell fala o seguinte, que a melhor forma de você fazer as pessoas felizes, desculpa, a melhor forma de você ser feliz é fazer os outros felizes. Eu acho que essa frase é fantástica. E o Kiko, ele faz as pessoas felizes realmente. A gente realmente se emociona. Eu estou tão feliz que eu nem vou parar de falar, vou deixar para o nosso presidente falar daí também, mas para finalizar realmente, eu vou... Claro que sim. Vem cá, Cidão. Vem cá. Vamos quebrar o protocolo, André. Não fique bravo, tá? Não tinha, mas a gente vai no improviso aqui, né, Nicole? Ela já está com... Fala rápido, porque ela já está com... Isso vai ser impossível, falar rápido, Nicole, porque é muita coisa para falar, é um dia de muita emoção, tá? Não sei se... Eu vou tirar a máscara, pessoal, para poder falar melhor. Não sei se vocês sabem. Hoje eu estou há 28 dias de uma cirurgia bem traumática. Eu tive uma obstrução intestinal há 28 dias atrás, tá? Mas isso é só para contextualizar. Mas eu fiquei sabendo ontem, pelo próprio Kiko, que esse evento ia acontecer hoje, e eu fiz questão de vir. Eu cheguei atrasado, porque eu estava lá no CER4, resolvendo as minhas questões com a minha bolsa de colostomia e tudo mais, mas fiz questão de estar aqui presente nesse momento e pedir a palavra para o Calito, porque eu e o Calito, a gente é... Não sei se existe isso, a gente é mais que irmão, né? Eu acho que eu sou mais irmão do Calito do que dos meus próprios irmãos, não menosprezando meus irmãos, é claro. E o Kiko é um cara que faz parte da minha história escoteira desde que eu voltei para o Grupo Escoteiro, em 2002, se não me engano. Houve a festa de 25 anos do Grupo Escoteiro Guaracá, em 2001. Eu estive na festa, e o Raque... O Raque está aqui? O Raque me convidou para ser escotista. A minha história do Grupo Escoteiro Guaracá é uma história de 38 anos. Eu estou lá desde que eu tinha 11 anos de idade. E aí eu retornei, então, em 2002, como escotista. E eu e o Calito, a gente trabalhou na mesma sessão, nos Lobinhos, no ramo Lobinho. Eu tinha muita vontade de ser chefe, não sabia o que era ser um escotista, nem sabia a diferença entre escoteiro e escotista. E, claro, eu tinha que escolher um assessor pessoal. e, na época, o Kiko ficou com essa função. O que ele fez muito bem até o ano passado, quando nós nos desentendemos, e eu pedi para que outra pessoa fosse meu assessor pessoal. Paulista está aí? Não? Paulista hoje é meu assessor pessoal. Mas eu fiz questão de vir aqui falar com o Kiko, porque ele, durante esses anos todos, de 2002 até 2024, então, são 17, 18 anos, não é? É isso? 22 anos, desculpe. Desses 22 anos, então, eu sempre tive o Kiko como meu assessor pessoal. Eu fui fazer o curso preliminar lá em Bateias, não sei se você sabe, Ivan, e o Kiko foi meu assessor. Fui fazer o intermediário lá em Bateias, com o Kalito, inclusive, e o Kiko, meu assessor pessoal, e fiz o avançado em Bateias. Então, eu tive a honra de fazer todos os meus cursos de formação, formação em Bateias. Então, eu friso, porque, na minha opinião, o melhor lugar para se fazer um curso é em Guiou, e o nosso Guiou é Bateias. Bateias, ok? Então, eu sempre tive o Kiko me acompanhando, me apoiando como assessor pessoal, que faz parte do método escoteiro, você ter um assessor pessoal de... como é que ele chama? Assessor pessoal de desenvolvimento? De formação. Então, ele esteve comigo durante esse tempo todo, ele soube também ser paciente comigo, no momento em que eu não estava muito afim de desenvolver meu projeto de IEM, que, na realidade, não era nenhum projeto, era apenas fazer o relatório. E aí, cadê a Juliana? Juliana está aí? E aí, eu vou ter que incluir a Juliana nessa história, porque ela fez parte disso, porque ela pegou assim, literalmente, ela pegou a minha mãozinha, vamos lá, Cidão, vamos escrever. Mas eu não sei escrever, Ju. Não, escreve assim. Foi ou não foi, Ju? Foi. E aí, a gente fez isso, e aí a gente apresentou a proposta para o Kiko. Não, o Kiko nem pensou duas vezes. Não, está pronto, é isso. Então, assim, tem coisas que a gente tem que reconhecer, e o Kiko é um ótimo assessor pessoal, foi o melhor que eu pude ter durante esses anos todos. Não é pelo fato de eu não tê-lo mais como assessor pessoal que a minha admiração aumenta ou diminui. Então, fiz questão de estar aqui nesse momento, agradecer. Eu até não estou usando aqui o lenho lenço do Guaracá, eu não estou usando o lenço do CA Esperança, ao qual eu faço parte. Eu estou usando um lenço, que para mim é tão importante quanto qualquer um desses, é o meu grupo de oração. Eu tenho um grupo de oração, de escoteiros católicos, Sagrado Coração de Jesus. O Calito, inclusive, faz parte, não é, Calito? Essa semana eu falei em fazer o lenço, então o lenço é esse aqui, que está no meu pescoço, tá, Calito? Esse é o lenço do grupo de oração. Então, assim, sem mais delongas, já me delonguei o máximo. Kiko, você é o cara, eu te amo, sempre te amei, sempre vou te admirar, você é um exemplo para mim. Cadê a Ju? A Ju, tem muita coisa que a gente não concorda, mas você também tem o seu mérito nesse processo. Se eu estou aqui hoje como IEM, como membro da equipe de formação, você tem mérito nisso. Calito, não preciso nem dizer, a amizade é a parceria que nós temos. O Ivano talvez não conhecesse essa parte da história, que não é da noite para o dia, então são 38 anos de movimento escoteiro. O movimento escoteiro, com certeza, ele me moldou para que eu pudesse chegar aqui nesse momento e pudesse falar tudo o que eu estou falando de maneira serena, sem que a emoção tomasse conta, apesar de estar extremamente emocionado. Então, muito obrigado. E para o Kiko, um, dois, três. Seu cara, mano. Bom, na verdade, o Cidão acabou roubando a minha finalização. Eu ia puxar a palma escoteira, mas está muito bem representado. Então, Kiko, parabéns, realmente. A gente agradece a presença de todos. E, como eu falei, eu acho que quem pode falar melhor do que eu vai ser o nosso presidente da União dos Escoteiros do Brasil, região do Paraná, que o nosso presidente, Márcio Rosa, vai anunciar na sequência. Muito obrigado novamente a todos e parabéns, Kiko, novamente. Obrigado, vereador Calito. Palmas. Neste momento, convido para que faça uso da tribuna o senhor Rosano Ourix, diretor e presidente da União dos Escoteiros do Brasil. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Márcio Rosa, presidente dessa sessão solene. Em nome do... Agradeço a presença e também cumprimento todos os companheiros de mesa, cumprimentando o senhor Márcio Rosa, presidente dessa sessão solene. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao Kiko, todo o trabalho que ele vem desenvolvendo, e também ao Calito, nosso vereador, que também fez essa proposição, dessa homenagem muito especial. Não só para o Kiko, mas para todo o movimento escoteiro. É o reconhecimento de todo um trabalho, de toda uma vida. E estamos aqui para falar exatamente disso. E eu gostaria de começar agradecendo. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos nossos irmãos de lenço da Associação Nacional do Paraguai, que estão aqui presentes, prestigiando também o chefe Kiko. e falar de agradecimento. Temos que agradecer, gente, a tudo o que a gente faz, a tudo o que a gente proporciona, a tudo o que nos inspira nesta vida. E hoje gostaria de agradecer principalmente ao chefe Kiko por tudo aquilo que ele desenvolveu e vem desenvolvendo, e ainda vai desenvolver para toda a comunidade, para todos os jovens, dentro do movimento escoteiro, e não só dentro do movimento escoteiro, dentro da sua vida também pessoal, também sua vida profissional, que inspira, como o chefe Kalito falou e também a mestre de cerimônia falou, que nos inspira a sermos pessoas melhores a cada dia que passa. Isso é que nos deixa cheios de emoção e de agradecimento. Agradecer por pessoas que a gente conhece ao longo da nossa vida e que realmente fazem a diferença, às vezes por um breve momento, às vezes por apenas cinco minutos de convivência, e são pessoas que vão nos inspirar pelo resto da nossa vida. E, Kiko, você é uma delas. Sem sombra de dúvida. Também gostaria de agradecer ao Kiko pelo trabalho voluntário que ele faz. Tenho certeza, conhecendo um pouco o Kiko, do jeito que eu conheço, ele faz um trabalho sem esperar nada de volta. E isso é o espírito do trabalho voluntário. Nós simplesmente realizamos o nosso trabalho. Nós simplesmente acreditamos no ideal de construir um mundo mais justo e fraterno para todos, inspirando os jovens a assumirem o seu desenvolvimento nessa linha de servir. Servir à comunidade, servir à família, servir à sociedade. E o Kiko inspira todos esses jovens a fazer isso, com a sua habilidade. E o Kiko inspira todos os dias, todos os dias a gente pensa, a gente pense, 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 escoteiramente, a gente pensa no movimento escoteiro e fica ansioso para chegar no sábado e ter uma reunião com os jovens, porque a gente tem certeza que vai fazer um excelente trabalho para que esses jovens assumam o seu desenvolvimento e venham a ser excelentes cidadões, cidadãs para a sociedade. Também gostaria, já falamos, de ressaltar o chefe Kiko como inspiração de vida novamente. Inspirar é algo que vem naturalmente. Nós inspiramos as pessoas com os nossos atos, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com o nosso estilo de vida, mas, sobretudo, com toda dedicação, comprometimento e engajamento. É mais que merecida essa homenagem ao chefe Kiko. E, em nome da região escoteira do Paraná, em nome da União dos Escoteiros do Brasil, nós agradecemos muito toda a sua dedicação, todo o seu trabalho de voluntariado, toda a sua motivação em levar seu voluntariado a todos os nossos jovens e ao máximo de jovens que é possível, porque isso é transformador e isso transforma a nossa sociedade. Parabéns mais uma vez pela homenagem que hoje se faz. Agradeço muito poder estar aqui presente, neste momento, com você e poder participar dessa cerimônia. Agradeço a todos que estão aqui presentes, homenageando o chefe Kiko, neste momento, porque é muito especial. Tenho certeza que o chefe Kiko não esperava nada disso, porque, independente do reconhecimento, ele estaria fazendo a mesma coisa, sem mudar um centavo ou mudar um gesto, porque esse é o Kiko, uma pessoa que se dedica e se doa a todos. muito obrigado. Convido também, neste momento, para que faça uso da tribuna, o secretário municipal de Centro Social do município de Foz do Iguaçu, nesse ato, representando o prefeito municipal, André dos Santos. Bom dia a todas as pessoas aqui reunidas no plenário da Câmara de Vereadores, senhores e autoridades, senhoras e autoridades. Parabenizar aí o vereador Calito pela iniciativa, por essa grande homenagem, saudar o presidente aqui desse evento, Márcio Rosa, os demais vereadores e toda a mesa já nominada aqui. E, claro, render aí os parabéns a essa pessoa que está sendo homenageada hoje, Francisco Xavier, chefe Kiko, o qual estou vindo aqui hoje transmitir essa mensagem do prefeito Chico Brasileiro, porque chefe Chico, chefe Kiko, tem apoiado a administração pública também, direta e indiretamente. Nós tivemos já a oportunidade de trabalharmos juntos, tanto na pandemia, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, desenvolveu um trabalho para atendimento àquelas pessoas que têm maior necessidade, que estavam na rua, e o grupo Escoteiro Guaracá foi um dos grupos que contribuiu apoiando a esse trabalho, levando marmita, arrecadação de kits, higiene, que foi fundamental para esse trabalho. E aqui eu tive o orgulho de saber que por onde o senhor passou, eu também percorri, estudei no Colégio Monsenhor Guilherme, tive a oportunidade, provavelmente no mesmo período, mas também, como o senhor morou na Vila Paraguai, eu morei ali do lado, na Vila Bordin, então sei da comunidade ali como é uma comunidade miúde, uma comunidade simples, realmente, e saber que o senhor faz esse trabalho em prol da sociedade de Foz do Iguaçu, nós, e eu aqui, enquanto Secretário de Assistência Social, nós realizamos um trabalho técnico, segundo a legislação, para a população de Foz do Iguaçu, os usuários da Política de Assistência Social. Mas nós sabemos que, além da questão técnica, profissional, eu sou servidor público de carreira, sou assistente social, mas, no início da minha formação, lá em 2007, quando eu iniciei um trabalho na AFA, Associação Fraternidade de Aliança, que desenvolve um trabalho para pessoas de vulnerabilidade na região do Portumeira, lá eu aprendi uma coisa que eu levo para a minha carreira, para a minha vida, que, além da questão profissional, trabalho técnico, que nós somos responsáveis e nós temos essa atribuição enquanto servidor público, nós precisamos também ter esse trabalho altruísmo que muitas pessoas fazem, essa missão que muitas pessoas, além da questão profissional, desenvolvem, como eu vejo que o senhor desenvolveu. Nas oportunidades que nós tivemos trabalhando junto, no Dia da Bondade, com o qual o grupo todo desenvolve um bom trabalho quando nós fazemos todo ano na arrecadação de alimentos, de roupa e o carinho que vocês desenvolvem. Então, dizer assim que nós temos uma satisfação em ter aqui em Foz do Iguaçu uma pessoa homenageada como o senhor que faz realmente esse trabalho à população de Foz do Iguaçu e que tem contribuído de forma significativa para o poder público. Então, estendo nossos abraços aí ao prefeito, do prefeito que não pôde estar aqui hoje, mas realmente pediu para nos transmitir esse carinho, esse afeto para uma pessoa que realmente faz acontecer e faz a diferença na vida das pessoas. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. No momento, solicito a vereadora Anice Gazawi, primeira secretária doc dessa solenidade para que faça que proceda a leitura dos termos do pergaminho de Cidadão Benemérito de Foz do Iguaçu que vai ser conferido ao nosso ilustre homenageado. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, população que não se acompanha, as autoridades aqui. Nosso bom dia especial, nosso homenageado, Francisco, com o que eu também posso dizer que compartilhamos na juventude, não vamos falar, alguns anos atrás, mas ele é mais velho do que eu, também estudamos no Monsenhor Guilherme. Meus cumprimentos a meu amigo e vizinho da minha mãe e dos meus irmãos, o Ricardo e a esposa e a toda a família Guairacá. Minha família mora ali na rua Meca, então nós somos vizinhos também e hoje nós tivemos uma aula. Eu, antes, quebrando o protocolo aqui, vereador Calito, você me emocionou muito aqui na sua fala e você não falou só em palavras, você falou com o seu coração. Então, a gente sente verdade na sua fala, sente emoção, sente o quanto você ama e o quanto você defende o escoteiro aqui. A gente tem aprendido com você sempre isso aqui. E lembrando, acredito que o Francisco também, como nós, ou como o André também, a tua mãe fez parte da nossa história, porque foi a professora Cesarina, sempre nossa professora do Monsenhor Guilherme. Então, eu vou começar agora o ato da leitura do nosso pergaminho. Poder Legislativo de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. Cidadão benemérito de Foz do Iguaçu. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, de acordo com o decreto legislativo 01, promulgado em 8 de fevereiro de 2024, confere ao senhor Francisco Javier Zarate Caballero o título de cidadão benemérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, 28 de março de 2024. Assinam presidente desta Casa de Leis, senhor João Morales, vereador proponente, autor, Calito Estóquio, e primeiro secretário desta Casa de Leis, Jairo Cardoso. Parabéns. Convido neste momento o senhor Francisco Javier Zarate Caballero, a receber das mãos do vereador Calito Estóquio, juntamente com esta presidência, o pergaminho do título de cidadão benemérito de Foz do Iguaçu. E passo os trabalhos da vereadora Anissi Nagib Gazawi. Aplausos. 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 Convido as autoridades da mesa que passam a foto também com o nosso homenageado. Hoje é um dia tão importante, tão emocionante, com algumas quebras de protocolo. A Nicole agora vai olhar para nós também, mas nós temos aqui um ato muito importante, vereador Calito, que nós vamos aproveitar a sua homenagem, informada, que também tem uma homenagem, que querem juntar a essa questão, o grupo do Paraguai, os escoteiros do Paraguai, gostaria de convidar, junto com o vereador Calito, para que se faça um presente ali, que se dirijam até o vereador Calito, e junto com o vereador Calito, entreguem uma homenagem também, um presente ao nosso homenageado, Francisco. E aí 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 Uma salva de palmas aos nossos irmãos paraguaios e convidamos ali, junto com o presidente da sessão solene, o vereador Márcio Rosa, o vereador Calito, o nosso presidente aqui nacional, todos para que façam uma foto, todos em conjunto. Uma salva de palmas Mais uma homenagem sendo entregue, mais uma honraria ao nosso homenageado. Palmas, pessoal, eles merecem. Passo a presidência ao vereador Márcio Rosa. Com a palavra, o presidente dessa sessão solene, o vereador Márcio Rosa. Concedo, neste momento, a palavra ao mais novo cidadão benemérito de Foz do Iguaçu, o senhor Francisco Cavaleiro, chefe Kiko. por favor, pode fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Agradecer a esta casa que sempre nos acolhe da melhor maneira possível. a todos aqui. Calito. Obrigado, obrigado. É só agradecer. Gratidão a todos. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Reconhecemos as notáveis contribuições do chefe Kiko, a nossa comunidade, sua liderança inspiradora durante a pandemia, que demonstrou um compromisso inabalável com o bem-estar da nossa sociedade e, especialmente, a sua dedicação incansável ao movimento escoteiro. Mudou o caráter e inspirou serviços voluntários de inúmeras gerações de jovens e desejo um excelente dia a todos. E é com imensa gratidão pela presença das autoridades profissionais da imprensa, da família e amigos, dos homenageados, e por compartilharem conosco esse momento especial, declaro oficialmente encerrada esta solenidade. E convido a todos os presentes, aqui à frente dessa tribuna, para fazer a foto oficial da solenidade de entrega do tio Sadão Benemérito ao chefe Kiko. Obrigado, Kalito.